Olá, como você está? Você sabe qual é a música mais ouvida no Feliz 7 Play? Qual é seu palpite? Pensa aí! Vou te dar um tempo. A música mais ouvida até agora é A Tudo Por Ele. Ela foi lançada pelo Ministério Jovem Adventista em 2020 e o clipe recebeu 8 milhões de visualizações. A letra e a música é de Felipe Tonasso e a interpretação é de Raíssa Andreoli. Mas o Feliz 7 Play tem outras músicas que marcaram a vida de muita gente. Por exemplo, tem a música Meu Sol que foi produzida especialmente para a série Menos 10, A Vida Não É Um Jogo. Se lembra dela? Lembrei agora que também tem a música preferida dos Desbravadores, que é A Sua Lei, tema da série A Melhor Aventura e do Campori de Barretos em 2019. Inclusive tem uma versão 8D. O fato é que o Feliz 7 Play tem uma playlist com mais de 40 clipes, de vários cantores, para você curtir e louvar. E a novidade é que muitas dessas músicas terão a versão lyrics para você cantar sozinho, com a família ou na igreja. Na próxima sexta já estreia a primeira. Acesse a dv.st.br Feliz 7 Music para conhecer todas as músicas do Feliz 7 Play. Mas, isso não é tudo. Ainda vem pela frente o clipe da série O Retorno e outras músicas que ainda não posso revelar. E se meus chefes permitirem, vou lançar minha carreira musical ainda esse ano. É meu sonho. Qual música você quer que eu cante? Deixe aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer. E uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. É tudo por ele, tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele, tudo por ele. E uma voz com sons de glória. Em oração e na palavra seguiremos. Em um só corpo rendido a missão. E nossa voz com sons de glória. E nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. É tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele, a ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele, a ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele, a ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele, a ele a honra, a glória e o louvor. É tudo por ele, tudo por ele, a ele a honra, a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre. É tudo por ele, tudo por ele, a ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. É tudo por ele. Amém.